vai quebrar que porra é essa moço pegou pintado essa vale é mentirosa olha a corda a corda da poita olha lá nossa senhora será que eu vou conseguir filmar e pulsar deixar o celular cair dentro d'água aí tá bom ela não rola mais não ela tá bem nossa senhora ui tá que pariu velho olha tamanho dessa porra caraca bicho ui tá aqui velho ae tira aí que eu quero ver caramba velho roscou o espinho dela aí você não tá dando conta do peixe nossa senhora velho eu tô filmando dá conta não olha o tamanho caraca velho coisa linda olha como é que já tá aqui dentro já do isopor não é nada no tamanhozinho das crianças que tá aqui ó eu vou esperar se eu tirar pra eu parar de filmar mostra aí pai puta merda campeão hein pai olha linda 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 olha aí vai caber no isopor não cabe não cabe no isopor olha aí vamos lá que chegou mais beleza como é que tá começando soltando de olho mas ó ó ó consigo para filmagem aqui pô celular travou O que é isso? O que é isso?